Garota de Tranças Quando os seus pais viajam por aí Ela solta seu riso e se deixa fluir Vagalumes brilham na noite tão calma O seu cabelo dança com o vento na alma Sonhos quebrados, noite sem fim Garota de Tranças, procura por mim Quando os seus pais viajam por aí Ela solta seu riso e se deixa fluir Quando os seus pais viajam por aí Ela solta seu riso e se deixa fluir Música Em inverno eu saí dessa negrina Para poder contemplar A linda face da menina Que me aguarda lá do outro lado Com seus beijos e abraços Com seus lábios vermelhos Tô apaixonado Nebrina de saudade Não tem fim Teu rosto se perde em mim E eu fico aqui Sozinho assim Ondas do mar Ondas do mar não trazem teu cheiro Busco na noite um gesto sincero Mais que o calor É mais que o meu paneiro Nos sonhos te vejo Tão perto Tão clara Mas a nebrina insiste E o coração se prepara A nebrina de saudade Não tem fim Teu rosto se perde em mim Eu fico aqui Sozinho assim Ondas do mar não trazem teu cheiro Busco na noite um gesto sincero Mas teu calor Mas teu calor É mais que o meu paneiro Nos sonhos te vejo Tão perto Tão clara Mas a nebrina insiste E o coração se prepara E o coração se prepara Os seus olhos São dois faróis Verdes como a esperança Cortam minha alma em pedaços Em meio a tanta lembrança Milena Milena com seus cachos Me leva pra outro lugar Onde o delírio é constante Desejo a me consumir Vale a pena amor Vale a pena amor Entre os cachos de Milena Navegar no mar de sonho E desvanecer na cena Milena Na tristeza Dos teus olhos Vejo o reflexo meu Milena com seu encanto Tudo o que quero e sou No abraço de seus braços No abraço de seus braços Encontro a paz e o abrigo Milena com seu encanto Tudo o que quero e sou No abraço de seus braços Encontro a paz e o abrigo Milena Milena Guardo os teus passos No meu coração amigo Vale a pena amor Entre os cachos de Milena Navegar no mar de sonho E desvanecer na cena Estres e criatura Estres e criatura Eu僕ra Nós felizes Teus 36 Olhar de amor verdadeiro Se foi o barco veleiro Que eu avistei no horizonte Nessa vida tudo se atrai Mas com o tempo se vai Para longe e sempre distante Oh, cuida do meu coração Que navega na solidão Sem rumo perdido no mar Sonhei com teu abraço terno Mas ficou só no inverno No frio da minha ilusão E o tempo não pede perdão Levo sonhos pela mão Deixando saudade no ar Olhar de amor verdadeiro Se foi o barco veleiro Que eu avistei no horizonte Nessa vida tudo se atrai Mas com o tempo se vai Para longe e sempre distante Oh, cuida do meu coração Que navega na solidão Sem rumo perdido no mar Sonhei com teu abraço terno Mas ficou só no inverno No frio da minha ilusão E o tempo não pede perdão Levo sonhos pela mão Deixando saudade no ar Oh, cuida do meu coração Me deixou tão triste assim Vou sair pra qualquer lugar Ver as estrelas e o luar Noite via sem você Errante sem direção Procurando sonhos meus Talvez encontre sua mão Eu pergunto ao céu estrelado Onde é que fui te perder Ando pela noite afora Esperando por você Onde vai meu coração? Me deixou tão triste assim Vou sair pra qualquer lugar Ver as estrelas e o luar Ver as estrelas e o luar Noite fria sem você Errante sem direção Procurando sonhos meus Talvez encontre sua mão Eu pergunto ao céu estrelado Onde é que fui te perder? Ando pela noite afora Esperando por você Eu pergunto ao céu estrelado Onde é que fui te perder? Ando pela noite afora Esperando por você Onde vai meu coração? Nesse mar de solidão Cada estrela me lembra O brilho do seu olhar Vou seguir a luz da lua Cada passo devagar Quem sabe assim na noite Eu consiga te encontrar Encontrar Onde vai meu coração? Onde vai meu coração? Abertura Já vais partir A fina passagem Nos dividir Relembro momentos Tão lindos assim No bosque encantado Onde te vi Sei que queres mesmo Fugir de nós O amor se desfaz E aqui fica o sol Nos caminhos da vida Te perco enfim Doce princesa O destino é ruim Por que razão Te entregas a solidão Se a vida é tão bela Com o coração De que vale amar Se vais me deixar Doce princesa Não vai me abandonar Se pudesse mudar Se pudesse mudar Se eu pudesse ver Dentro do bosque Te encontrar e ter Mas a vida é dura Não posso lutar Doce princesa Vem me salvar Lembranças no ar Lembranças no ar O tempo a passar Cada sorriso Cada sorriso teu E meu olhar Doce Sei que o fim chegou Doce princesa Se vai me deixar Doce princesa Não vai me abandonar Doce princesa Doce princesa Por outro Doce princesa Poe Obrigado.